Ah, cara, você precisa se recompor, precisa conhecer outras garotas. Explica. Por quê? O Ornitorrinco é conhecido por armazenar até 600 minhocas dentro da bochecha. Você tá certo. Eu vou fazer isso pela carne. Mas quem iria namorar um saco murcho cheio de tristeza? Bom, ninguém. Meu cu, meu pai. Mas se você se reinflar, talvez tenha uma chance com a Massami. Acho que não tenho forças pra me reinflar. Valeu, Gumball.